Deus jogou a nossa geração para fora do ninho é hora de você voar e alçar os voos que Deus tem para a tua vida é hora de você batalhar e alcançar a vitória que Ele tem para você, para o teu coração quem está me ouvindo aqui? não é papinha na boca, não é comidinha na boca não você é guerreiro, você é rei, rainha, princesa, príncipe de Deus você vai alcançar o que Ele tem para a tua vida, você vai batalhar e você vai vencer nas mãos de Deus eu creio nisso, como eu creio nisso a palavra diz no versículo 4 que Judá se junta a Israel bata na mão esquentada o teu lar e fala, estamos juntos aleluia, quando eu falar três vamos dizer a igreja é toda junta, estamos juntos, vamos lá 1, 2, 3, estamos juntos de novo, 1, 2, 3, estamos juntos é tão diferente quando a gente vive isso estamos juntos, estamos juntos meu irmão você não pode ter prazer quando um irmão cai você não pode ter prazer na destruição da vida de uma pessoa quem está me ouvindo aqui nessa noite? tem que torcer, porque a bênção do teu irmão é sua bênção a vitória de um irmão é a vitória sua a conquista na vida desse irmão é a conquista sua está me ouvindo aqui nessa noite? a gente tem que estar junto para o melhor e para o pior a gente tem que estar junto Judá, a galera toda, toda a cidade todo mundo juntou vão todo mundo junto, bora bora fazer o que? uau Deus o que que eles fizeram juntos? eles clamaram desesperadamente pela presença de Deus enquanto você achar que você tem poder em si mesmo para fazer alguma coisa Deus vai esfregar tua cara no pó até você saber que você não é nada sem a presença dele meu irmão não importa a sua, a sua bênção aquilo que você tem aquilo que você já ganhou ou aquilo que você pode vir a ter ou a ser é só na presença de Deus que nós vamos conseguir vencer as batalhas está todo mundo comigo aqui? olha o que o rei fez, versículo 5 vão comigo ah Josafá se colocou de pé na congregação diga comigo, na congregação olha lá, de Judá e de Jerusalém as igrejas tudo junto as igrejas tudo junto tamo junto, tamo junto tamo junto, tamo junto juntou todo mundo no culto, no louvor igual tamo no lado da vitória tamo no lado da vitória e todo mundo ali, todo mundo morrendo de medo ali porque era multidão de guerreiro inimigo, não sei o que mas os crentes tamo junto nós tamo junto tamo junto ou não tamo junto? mas tamo junto mesmo e a palavra diz aqui claramente que eles na congregação que eles na congregação o rei se levanta na casa do senhor diante do atrio diante do pátio e diz, ele ora ó Senhor, aleluia Deus de nossos pais não és tu Deus nos céus e ele traz aquilo que você e eu precisamos saber sempre bata na sua cabeça e diga eu tenho que saber isso sempre eu não posso esquecer aleluia ele diz aqui claramente ele diz tu dominas sobre todos os reinos e todos os povos diga comigo tu dominas sobre todos os reinos e sobre todos os povos de novo tu dominas sobre todos os reinos sobre todos os povos a outra coisa que Josafá declara em convicção na tua mão a força e poder vamos dizer na tua mão a força e poder mais uma vez na tua mão a força e poder e ele diz depois e não há quem possa te resistir vamos lá e não há quem possa te resistir mais uma vez e não há quem possa te resistir você pode dar um brado de louvor ao senhor por isso essa noite ele não parou quando foi dada a ordem dizendo tem um exército vindo dos filhos de Moab dos filhos de Amon e outro troquinho lá que são alguns dos meunitas que estão vindo em multidão contra vocês ele não parou para procurar o chefe do exército procurar não sei mais o que não ele foi direto para a casa do senhor ele chamou os seus líderes ele chamou a igreja todos se uniram e foram para a casa do senhor a sua vitória está na casa de Deus irmão no meio da congregação no meio da congregação é mentira do diabo falando não igreja eu não aguento eu não aguento o sistema eu não aguento o sistema o sistema é seu que está pifado irmão arruma seu sistema no seu cérebro aleluia mexe no sistema da sua cabeça porque a igreja é o corpo de Cristo igreja é lugar de bênção se você é bom demais vai para o céu ninguém aqui é bom demais que não pode ir à igreja todos nós precisamos da igreja precisamos uns dos outros precisamos orar uns com os outros precisamos ter comunhão precisamos abrir quem está ouvindo aqui nessa noite abrir nosso coração abrir nossa vida abrir nossa casa nos relacionar aleluia glória a Deus é incrível quando a palavra de Deus é lançada há um momento tão claro isso é tão forte para nós o poder de Deus está presente a unção de Deus está presente para curar para transformar para trazer vida mas será que estamos receptíveis sensíveis com o nosso coração mesmo aberto para receber dessa palavra com o nosso coração disposto disponível para tocarmos ativarmos aquele botão da fé ativarmos o milagre ativarmos a prosperidade ativarmos as bênçãos de uma vida que é salva em Cristo Jesus estamos disponíveis para darmos passo a passo passo a passo o caminho da vitória do triunfo e do lugar que Deus tem preparado para nós eu te digo nesse dia nada pode ser maior ou mais precioso do que isso vivenciarmos esse amor essa graça o perdão a unção de Deus sobre o nosso coração eu digo isso a você nesse dia viva hoje viva agora faça escolha mais e mais na sua caminhada em vivenciar as promessas e o querer de Deus sobre a sua vida sobre o seu coração que haja mesmo em você essa entrega poderosa e maravilhosa eu quero orar agora coloque a mão sobre o seu coração que essa palavra essa semente floresça na sua vida agora coloque a mão no coração ou sobre o lugar onde você tem uma enfermidade e vamos orar juntos vamos crer eu quero unir a minha fé com a sua e nós vamos crer e vamos viver a unção e o milagre de Deus para nós nesse dia vamos orar em nome de Jesus Senhor Deus e Pai muito obrigado por mais um programa fé pela tua misericórdia pela tua fidelidade eu quero abençoar no dia de hoje cada vida cada coração cada família cada pessoa que ora comigo hoje ó Deus seja uma situação um milagre ó Pai o sobrenatural o toque do Senhor o derramar das tuas bênçãos da tua glória e da tua vitória eu abençoo cada um nesse dia e eu creio ó Deus que sobre cada coração venha o derramar poderoso do Senhor que sobre cada coração venha o sobrenatural venha a tua glória venha a tua graça venha ó Deus em nome de Jesus os milagres um milagre um milagre após o outro Pai o agir sobrenatural da tua vida eu ministro sobre cada coração essa certeza de que nada é impossível nada é impossível nada é impossível ao Senhor Pai por isso move move cada coração debaixo dessa certeza Pai do teu agir e da tua glória que sobre cada coração venha a força venha a vida venha o vigor venha realmente o teu sobrenatural em nome de Jesus eu creio amém amém